Só é de uma inocência pisada De uma miséria anônima Quem melhor que a própria Clarice Lispector Para definir de forma tão coerente e ao mesmo tempo enigmática Sua obra A Hora da Estrela Resenha de hoje aqui no canal Eu sou o Diogo Cardoso e esse é o Cultura em Ação A culpa é minha, ou a Hora da Estrela Ou ela que se arranje Ou o direito ao grito Ou quanto ao futuro Ou lamento de um blue Ou ela não sabe gritar Ou uma sensação de perda Ou um assovio no vento escuro Ou eu não posso fazer nada Ou o registro dos fatos antecedentes Ou história lacrimogênica de cordel Ou saída discreta pela porta dos fundos Para Clarice Lispector Treze títulos eram possíveis para essa história A Hora da Estrela foi seu último livro publicado em 1977 Já foi tema de vestibular Livro obrigatório em escolas Para alguns, uma obra de difícil compreensão Para outros, um livro de cabeceira Eu pessoalmente achei que ia conseguir terminar de ler esse livro Em algumas horas Afinal de contas, é um livro curtinho 83 páginas Mas eu estava muito enganado Eu demorei alguns dias Não só para terminar de ler Como também para poder absorver todas as palavras Todos os sentidos Que eu acho que eu consegui encontrar Lendo essa obra de Clarice Lispector Normalmente quando se fala desse livro Costuma-se dizer que ele conta a história de Macabea Mas eu discordo em parte dessa informação Para mim, o livro ele conta a história de Rodrigo S.M. Que é o narrador da história E funciona como uma espécie de alter ego Da própria Clarice Lispector Durante boa parte do livro Ele prepara o leitor para uma história que ele pretende contar Sobre uma nordestina pobre e semianalfabeta Macabea Que é uma mulher carente Não só no sentido financeiro Mas no afetivo e no intelectual também Ela é uma personagem sem perspectivas Que se pergunte a pequenos prazeres na vida Como por exemplo A obsessão que ela tem pela imagem de Marilyn Monroe Ou colecionar recortes de anúncios de jornal Além disso, o ápice da cultura dela É ouvir aqueles anúncios do Você Sabia Da extinta rádio relógio Que aparecem em vários pontos aqui desse livro Rodrigo é um escritor que passa por um conflito existencial Ele tenta entender a realidade da personagem que ele criou Que é uma pessoa de uma classe social e intelectual Completamente diferente da dele E é dentro desse contexto Que Clarice Lispector aproveita para levantar a discussão Sobre os conflitos sociais do Brasil Durante todo o livro A história de Macabea é cortada Pelos pensamentos e divagações do narrador Rodrigo Em alguns momentos ele questiona a existência Até mesmo os motivos que o leva a escrever Em outros ele apresenta opiniões bastante conflituosas Sobre o que ele pensa da personagem Você percebe em algumas partes Que ele nutre um certo desprezo pela personagem Mas isso pouco a pouco começa a mudar Quando um sentimento de culpa Cresce dentro do Rodrigo E a gente vai percebendo isso Na própria narrativa Essa técnica literária é chamada de fluxo de consciência E foi desenvolvida pela Clarice Lispector Na nossa literatura O título principal do livro A Hora da Estrela Reflete uma grande ironia Que o leitor só vai conseguir realmente compreender Nas últimas páginas do livro E eu não tenho nem como entrar muito na discussão desse título Porque para isso eu precisaria revelar um grande spoiler da história E eu acho que isso não é o objetivo de uma resenha Mas o que eu posso dizer é que essa história é sobre a condição humana E sobre como a gente pode ignorar o mundo E as pessoas à nossa volta sem sequer perceber A Macabeia Ela é o reflexo de muitos brasileiros Uma pessoa invisível Perdida num cenário urbano do Rio de Janeiro E que existe sem praticamente ser notada A Hora da Estrela já foi adaptada várias vezes para o teatro E em 1985 Ganhou uma versão cinematográfica Dirigida pela Suzana Amaral A gente tem aqui no canal Um vídeo da série Cine Brasil Que fala sobre o filme Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link caso vocês queiram ver Existe também uma versão para televisão Produzido como um dos episódios da série Cena Aberta De 2003 da Rede Globo E se me desculpe senhorita Como é mesmo sua graça? Macabeia Maca o que? Bé Eu poderia ficar aqui por horas Falando sobre a Hora da Estrela E ainda assim acho que eu não teria conseguido Esgotar todas as margens de interpretações Que essa obra proporciona Por isso eu recomendo que você leia A Hora da Estrela E tire suas próprias conclusões Sobre quem é a Macabeia E o que ela representa Se vocês gostaram desse vídeo Curta e compartilhe E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Até o próximo vídeo Tchau, tchau Você sabia Lewis Carroll O famoso escritor inglês Que escreveu Alice No País das Maravilhas Era também padre matemático Tendo inventado a álgebra Onda média 586 metros Frequência de 15